Bom dia pessoal, tudo bem? Sou a Ceci e hoje dia 22 de abril eu vim falar sobre o São Caio. No livro dos papas da igreja encontramos registrados que o Papa Caio nasceu na Dalmácia, atual ao território da Bósnia, de família cristã da nobreza romana e ligada por parentesco ao imperador Diocleciano, irmão do padre Gabino e tio de Susana, ambos canonizados. Antes de ser escolhido Papa, os dois irmãos sacerdotes tinham transformado em igreja a casa em que eles moravam. Lá ouviam os aflitos, pecadores, auxiliavam os pobres e doentes. Celebravam as missas, distribuíam a Eucaristia e ministravam os sacramentos do batismo e do matrimônio. Isso porque a igreja não tinha direito à propriedade, pois não era conhecida pelo império. Caio governou a igreja durante 13 anos, um período de longa trégua nas perseguições anticristãs, que já vinham sendo bem atenuadas. Também ocorria uma maior abertura na obtenção de concessões para construções de novas igrejas, bem como para as ampliações dos cemitérios cristãos. Ele contou com a ajuda do seu irmão, o padre Gabino, e da sobrinha Susana, que se havia consagrado a Cristo. Como papa, São Caio organizou a carreira dos religiosos, desde o início até se tornarem bispos. Ele decretou que para que alguém ser ordenado bispo, deveria antes exercer as funções de leitor, subdiácono, exorcista, acólito, hostiário, diácono e padre. Caio também foi o responsável por dividir os bairros de Roma, deixando cada um sob o comando de um diácono. No decorrer do seu pontificado, houve um aumento na quantidade de medidas anticristãs por parte do Império Romano. Mesmo assim, São Caio conseguiu realizar a construção de novas igrejas e administrar a ampliação de cemitérios cristãos. Porém, a tensão entre a igreja e o Estado ainda era grande. Caio também pode ser considerado o primeiro papa que reuniu fiéis e emissários imperiais durante uma forte discussão a respeito da legitimidade das cobranças de tributos sobre os cristãos. Assim, conseguiu bastante confiança nos governantes romanos. Conseguiu conter inúmeros agitadores que desejavam vingança pela morte de outros papas, usando de atos de vandalismo. O grande contratempo enfrentado pelo Papa Caio deu-se no âmbito interno do próprio clero, devido à crescente multiplicação das heresias, criando uma grande confusão aos devotos cristãos. Porém, ele baniu todas essas heresias por completo, criando harmonia entre os cristãos. Conforme antigos escritos da igreja, apesar do parentesco com o imperador, o papa se recusou a ajudar Diocreciano, que pretendia receber a sobrinha dele como sua futura nora. Segundo se verificou nesses escritos, esse seria o motivo da ira dele, do imperador, porque daí ele assinou um severo decreto que mandou matar todos os cristãos, começando por esses três parentes. O Papa Caio morreu decapitado, 22 de abril de 296. A igreja confirmou sua santificação e o seu martírio, e suas relíquias foram depositadas primeiro no cemitério de São Calixto, e depois mudaram para a igreja que foi erguida no lugar onde ele viveu em Roma. Vamos fazer uma oração para São Caio? Ó Deus, que destes a São Caio a graça de viver uma vida cristã exemplar, e de dirigir vossa igreja num momento conturbado e difícil. Dai também a nós a graça de viver conforme vossa vontade, e de dirigirmos bem a nossa vida rumo à eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Caio, rogai por nós. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo.